Olá, nós aqui estamos tratando de algumas perguntas, a gente sempre quer saber algumas coisas, né? E veio essa aqui, qual é o valor do jejum? O que significa o jejum na vida espiritual? É, certa ocasião vieram depois os discípulos de João, João Batista, e perguntaram a Jesus, por que jejuamos nós, os discípulos de João? E os fariseus também jejuam muitas vezes, e teus discípulos não jejuam. E Jesus fez uma observação dizendo, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. E aí ele faz uma comparação entre pano novo e remendo novo em pano velho, em vestido velho e também vinho novo em odres velhos, mostrando que aquele método do jejum era o jejum era uma coisa um pouco da velha estrutura hebraica. Mas tem valor o jejum para a vida espiritual? Tem. Quando o jejum estiver ligada à oração. A ordem é assim, orai e jejuai. Ou seja, quando você ora de tal maneira, com tal intensidade, com tal envolvimento, que você deixa de comer, aí o jejum tem uma realidade, porque você não está jejuando como moeda de troca, mas você está jejuando porque você está numa batalha, num envolvimento de oração que lhe leva a não comer. Aconta-se, por exemplo, que Thomas Edison, uma vez ele estava tão preocupado no desenvolvimento da lâmpada que ele perdeu muito tempo ali fazendo as suas experiências e o seu sobrinho veio para almoçar com ele e num certo momento ele disse, almoça, almoça que eu estou muito ocupado aqui. E depois o sobrinho almoçou e foi embora e depois Edison sentiu uma certa fome, era bem tarde, já quase anoitecendo e ele veio à mesa e viu um prato de alguém que tinha comido, que era o sobrinho, e ele olhou e disse, puxa, eu almocei e nem notei. Ou seja, o jejum, quando você está envolvido com uma coisa tão profunda, ele não se torna um martírio, nem uma dor, nem um sacrifício. Então, o jejum tem valor? Tem. Se ele estiver ligado à oração, à vida de oração, hoje eu vou orar, hoje eu vou me dedicar à oração e vou ficar realmente fora de qualquer possibilidade de me envolver com fazer comida ou tentar comer, eu vou estar em oração. Nesse sentido, eu dou valor ao jejum. Mas quando você usa o jejum como, ah, nós temos que jejuar para mexer o coração de Deus, como se Deus fosse sádico ou alguma coisa de sofrimento, de autossacrifício, eu tenho dificuldade de entender o jejum assim, ok? Eu tenho o jejum como algo muito significativo, mas não como uma forma de convencer Deus de que Ele é Deus, ok? Fica aqui o meu ponto de vista, nem sempre as pessoas vão concordar com Ele, mas não é problema para ninguém, tá bom? Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você também ativasse o sininho para receber as notificações. Se possível, deixe o seu like e compartilhe, isso nos ajuda. E aqui fica o abraço de sempre, de coração para coração. Até a próxima! Tchau!